Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Jogando Jogo! E galera, hoje estamos aqui novamente com o Clash Royale. Por quê? Porque eu tenho esses baús... Olha que beleza de baúsada, né, cara? Olha só, vários baús muito legais pra gente coletar. Mas, antes, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver o que nós temos de porcaria nenhuma. Não, não tem nada que a gente queira comprar. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que eu tenho alguma coisa pra coletar. Tá. Eu perdi um dia, né? É. É, eu perdi o dia. Porcaria. Tá bom. Aqui. Legal. Cara, tem muita coisa pra fazer ainda, né? Tá, ouro. Ouro, gemas. Muito bom. Vamos ficar ricos. Vamos ficar ricos no Clash Royale. Vamos ficar ricos. Ficou muito legal a arte da Cabana de Goblins, né? Cara, até que dá bastante gema. Dá uma lindária. Tá, vou fazer essa evolução aí. Não é um carinha que eu tô jogando muito, mas... Acho que vale a pena. Tá vindo bastante ouro, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Mais baú. Mais baú. E agora? Gelo. Perfeito. Agora aqui, a gente precisa... O quê? Coletar, né? Continuar a nossa saga aí. Lutando pelos troféus, né? Lutando pelas coroas. Aqui. Tem um lendário. Um baú lendário pra coletar. Falta só eu pegar este carinha aqui. Aí. Ah, liberamos. Muito bom. Baú lendário. Olha que baú bonito, cara. Sempre foi bonito o baú lendário, né? Maguinho de gelo. Muito bom. Muito obrigado. Agora fica um pouquinho mais difícil, né? E vamos então aos... Ah, peraí. Deixa eu ver o que tem aqui na news. Nada de mais. Então vamos aos nossos baús bonitinhos. Nossos baús. Vai. Abre logo. Mil e quinhentos de ouro. Muito bom. Beleza. 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 É, não... Não veio lendária nesse aqui. Mais um baú. Também não veio nesse. Mas tá vindo bastante ouro. Tá bom. Pra mim tá bom. Neste veio. Spark. Beleza. Uh. Legal. Legal. Mais uma lendária. Bandida. Muito bom. Ah... Ah, vai. Tá bom. Tá bom. Deixa quieto. Deixa quieto. Bom, acredito que temos coletado tudo aqui, né? Acho que pegamos tudo. Pegamos tudo. A galera tá ganhando. Isso aí, galera. Vamos lá. Ixi, nós temos terceiro. Continuem ganhando. Eu vou usar este deck aqui, então. Pra gente fazer uma batalhinha, né? O que vocês acham? Bora. 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 Cara, veio bastante ouro, né? Veio bastante ouro. Isso é muito bom. Estamos precisando de ouro. Estamos com o objetivo aí de chegar a um milhão de ourinhos. O que nós vamos fazer com isso? Não faço ideia. Mas é um objetivo a ser alcançado, né? Maguinho. 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 Desesperado Desesperado É Não 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 Sim Não Deve É Eu Vamos já de balão Já joga a nossa amiga ali do outro lado Vai Goblizinho Vou fazer uma coisa aqui Ih, ele vai na Ele vai na mosqueteira Uma pena Ah, tá acabando também Beleza Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado, hein Caraca Eu não acredito Ai, que beleza Cara, nós estamos Nós estamos indo bem de bom, né Eu fiquei, sei lá, meses Ganhando só A porcaria Aquela porcaria Daqueles baús Normais Né Beleza Tá bom Coletamos tudo pra baixo, né Sim É sim, a gente pegou tudo já Bastante premiação, né Eu deixei Acumular bastante coisa aqui Justamente Para abrir Com vocês, meus queridos Beleza Beleza Então é isso Esta foi aí a nossa Super Abertura de baús No Clash Royale Estamos com 457 milas Cara É muita coisa, hein Mas não tá nem próximo Não temos nem metade De um milhão O que eu vou fazer com um milhão? Não sei, cara Não sei, mas Sei lá É um objetivo Quero chegar aí a um milhão E ver o que vai acontecer Beleza Se você gostou, por favor Deixe o seu like Se inscreva Neste canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra você Até a próxima Tchau Tchau